Música Bom dia com essa imagem que eu não estou entendendo Eu estou me filmando para poder fingir que sou eu Mas na verdade eu quero filmar aquilo ali que eu não estou entendendo ainda O que é aquilo ali? Está vendendo? Está vendendo maluca? Hoje em dia? O que é isso? Olha que legal que o ônibus tem dois andares A gente está no mais alto que está aqui E aqui ó A gente vê assim, porque a gente está no altão A gente vê assim E lá embaixo tem outro andar Olha aqui É o lugar que você pode fazer Carimbos antigos De muitos anos atrás De como era antigamente Os passaportes E você ainda tira foto com eles ali ó Com os guardas Legal né? Olha que legal ele fazenda no meu Turista e chupista né? 5 euros esse Olha que legal, que lindo Chupa a Corinthians Esse é um dos pedaços do muro de Berlim Pelo que eu entendi que ainda existe aqui Foi construído para dividir Berlim E que para que os refugiados não pudessem passar É uma história muito triste Foi derrubado no ano que eu nasci Em 89 Tem muita história isso aqui Nessa foto dá para ver bem Este de Berlim O Oeste E o Leste Está vendo? E aqui ó Essa parte branca Era o muro que cortava Para ninguém passar Quando isso acabou Eles se juntaram Para destruir Está vendo? Tem imagens de quando O muro foi Começou a ser destruído Pelas pessoas As pessoas iam munidas De martelo Para poder destruir Quebrar tudo E desfazer essa divisão Corrigindo Esse pedaço Ele é original Mas ele não estava aqui Ele foi recolocado aqui Porque aqui a gente está Num lugar de disposição Mas ele é do muro mesmo Um dos pedaços Que ficou inteiro assim Tudo isso começou Porque os cidadãos Da Alemanha Leste Não elegeram O governador deles Comunista E aí a União Soviética Foi instalada Apoiando os militares E os políticos E aí foi dividido Entre os que eram comunistas E os que apoiavam os militares Esse foi um dos meninos Que tentou passar Pelo muro de Berlim Com 18 anos Ele foi alvejado E pelos guardas do muro E o triste é que A tropa Do lado oposto Que ele estava Não podia ajudar ele Eram proibidas Então ele ficou sangrando muito Até a morte Que essa foto aqui É a original Dele Essa é ele Essa foto é dele Sendo carregada Quando as tropas Do lado que ele estava Conseguiram tirar o corpo dele Mas não adiantava mais Esse crime ocorreu em 62 Não deve ser o único Mas é o que tem Imagens dele E em 97 Quem matou ele Foi sentenciado Muitos anos depois Há um ano e nove meses De prisão Mas a cor Acabou suspendendo Porque tinha passado Muito tempo já Foi uma história punk Viu Muito triste Essa placa original Da época Das forças armadas Tá dizendo Você está entrando No setor americano Carregar armas É proibido Obedeça As regras de trânsito Gente Olha eles mantém A marca até hoje Do muro Onde ele atravessou Olha isso Que tenso Topografia do terror Olha o muro aqui Ainda tem bastante Olha Olha o tamanhão dele Era isso que dividia Tá vendo Alemanha Leste da oeste Esse muretão aí Aqui embaixo Diante do muro Tem a história Tem Capas de jornal Tem fotos de pessoas Que tem a ver com isso Imagens da época Gente É muita coisa É muito tenso também Olha ali Fotos Tá vendo Da época Aqui Foi uma Foi uma reunião Que fizeram Pelas vítimas do fascismo Essa daqui Essa imagem aqui De um lado Esse muro Era chamado De parede da vergonha De outro Era chamado De parede de proteção Contra antifascistas Então daí Já dá pra saber Como era a divisão Da época Tem muitas imagens De jornais Daquela época Imagens muito Fortes De Mulheres Trabalhando Trabalho escravo Essa aqui mesmo Era mensagens Que eram deixadas Em casas Bombardeadas Muita coisa triste Viu Olha esse cartaz Da época O inimigo pode ser O inimigo pode ver Sua luz Apague Foi um posto de 1943 Eles tinham horário Pra fazer blackout Nas casas E quem não respeitasse Isso Não obedecesse Podia ser preso Podia ser Enfim Tanta coisa Que sinistrão né Olha isso gente Cartas e documentos Originais De 1943 Aqui em 1944 Sobre a perseguição Aos ciganos Gente Gente é tanta história De terror De coisas absurdas De guerra De hospitais psiquiátricos Que matavam Livremente Seu pacientes Que a gente fica tonta Olha esse As crianças Em Berlim Sendo ensinadas A usar a famosa Máscara de gás Deles Gente que medo Desse cara Hitler E Mussolini Juntos Aqui tem uma frase De Hitler Que dizia Que a violência Era o único caminho possível Pra solução Da Questão da Alemanha Brincadeira Os grupos sociais Eram perseguidos Eram perseguidos Por motivos Qualquer Os ciganos Eram perseguidos Os homossexuais Eram perseguidos Os judeus Eram perseguidos Todos Não tinha mais Limite Era a exterminação Lembram dessa praça Que a gente Que a gente estava lá Mostrar pra vocês De dia Olha isso 1933 Gente olha isso aqui Isso aqui foi Printado Foi fotografado De um exercício De 1996 Tá em alemão A gente não consegue ler Mas aqui tá dizendo Que era A oração do Pai Nosso Transformada Pra uma oração Pra Hitler É mole Gente o quanto É assustador Essa imagem dele Aqui De Hitler Na frente das pessoas Olha isso Quanta gente Que cara é isso Gente Gente eu não consigo Olhar pra cara Desse homem E não sentir Repulsa por ele Sério Não dá Gente eu tô saindo Desse lugar revoltada Eu já Eu sempre senti Uma repulsa Muito grande Por Hitler Muito grande Eu não consigo Nem controlar isso Quando eu vejo Quando eu vejo Uma imagem dele De verdade Eu tenho vontade De tapear ele Ai Eu não gosto dele E quando a gente E agora que eu tive Contato com a história Mais de perto Que eu vi coisas Que eu vi documentos Que eu vi Pessoas sendo arrastadas Sabe Não sei se a gente Pode chamar ele De ser humano De verdade Eu não sei se pode Porque o cara Era um monstro Alguns pedaços Do muro Por aqui também Essa faixa Tá vendo É onde existia o muro E esses daqui Não sei porquê Tá coberto De chiclete Cheio de chiclete Ó Muito chiclete A internet que virou Tradição Esses chicletes aqui Então se vocês passarem Por Belim Vê esse coraçãozinho Aqui ó Fui eu Agora a gente veio aqui Pra As instalações Em homenagem Às mortes Dos judeus Como aqui tem Muito tempo Aqui já Tem uma Uma plaquinha Que diz que Caminhar por aqui É de nossa Livre e espontânea Responsabilidade É Aqui não pode fazer barulho Não pode pular De cima De um pra outro Não pode fazer muita coisa Mas acho que nem Todo mundo respeita É bem sinistro Isso aqui Olha que louco que é Parece um Um labirinto Bizarro Sabe A gente veio aqui comer Um almoço Barra jantar Eu não podia sair da Alemanha Sem experimentar o salsichão Dele Gente Isso aqui é muito bom É uma batata Meu deus Muito bom Olha a música Do nada Delícia Delícia Gente Olha que legal Isso Olha que legal E vai eles É um bar no meio E um monte de gente Tomando um É conhecido Berlim Quem aguenta? Muito legal Ui Eu vou ser atrapalada Olha que legal Gente Que louco Lá vai eles Eu vou ir do trânsito Olha lá Tipo Nada está acontecendo Bebê Quem aguenta? Olha lá Lá vai eles Ai adorei Olha que legal Aqui Tem uma Tipo uma calçada da fama Aí tem várias Estrelas Com nomes De artistas Está vendo? E aí Aí tem essas estruturas Na praça E aí é assim Ali tem as estrelas Está vendo? Você vem aqui Coloca o olho aqui E aí cada estrela Fica com uma pessoa em cima Para você saber Quem são eles Achei o máximo Isso Olha lá Está vendo? Você vê o rosto E ali está a estrela deles São aquelas ali E aí você segue o nome Para saber quem é Acabei de descobrir O zoológico de Berlim Olha a entrada Desse lugar Que coisa linda Que pena que está fechada Que eu vou embora amanhã Que eu queria muito conhecer Vou ter que voltar Gente que lindo Gente eu estou próxima De completar Dois meses de viagem E hoje estou começando a sentir O cansaço Sabe? O peso De você não parar Nunca Praticamente Estou bem cansada Mas esse é mais um destino Que se encerra aqui Berlim foi muito legal Até a próxima Tchau Tchau